Cabe ressaltar também que dentro do estudo de Kamai aplicado ao Kenjutsu e Palmei Alase, há a presença de Kamai intermediários durante a movimentação. Em um primeiro momento, utiliza-se o Kuzure Seigan no Kamai e em um segundo momento o O Gatsumi no Kamai, que tem como um dos seus objetivos preservar uma ai do Tori enquanto a movimentação é executada. Kuzure Seigan no Kamai é uma variação da postura Seigan no Kamai. Como já verificado anteriormente, tem o significado de a espada se encontrar na altura dos olhos. Neste Kamai, a espada fica em posição contrária ao Seigan no Kamai e o peso das pernas fica mais concentrado na perna de trás. Kuzumi é um substantivo que tem como significado neblina, névoa, garoa, vapor. Tem origem no verbo Kuzumu, que pode ser traduzido como obscurecer, nublar, cobrir de poeira, cobrir-se de poeira, noblina, névoa, garoa, vapor. Ou pode ser traduzido como grande. Possíveis de interpretações poéticas e estudiosos à frente deste tema, fizeram como uma provável leitura para este Kamai o fato de o Tori estar encoberto por uma névoa, com cortina de fumar, fazendo com que o Seixão não saiba para que lado o Tori irá se movimentar ou aplicar um golpe. A movimentação básica dentro da primeira serpente de Kenjutsu, então mesmo ao Arte, por parte do que consiste basicamente em Primeiramente, aplicar um Toshigiri, corte em diagonal. Em seguida, um Tshiki, estocado. E por fim, dois Yodas Makogiri, corte reto à frente. Da mesma forma, por parte do Tori, movimentando-se em Aichi, em resposta às movimentações efetuadas pelo Kei, este aplica primeiramente a movimentação denominada Suu Zashuru. Logo após essa movimentação, o Kei e Tori alinham suas espadas. Em seguida, em resposta ao Tsuki, aplicado pelo Kei, o Tori executa o Tsuki Sakeru. Assumindo a seguir, o Kamai Kujurei Seigeno Kamai, que dá a condição de o Tori obter a guarda para a execução do próximo movimento. Por fim, como resposta ao Jei Yodas Makogiri, aplicado pelo Kei, Primeiramente, o Tori executará o Tshiki Hidari Maki Kutagiri. E em seguida, ao mesmo tempo que o segundo Yodas Makogiri, encerra-se essa sequência aplicando o Tshiki Hidari Maki Kutagiri. Analisando cada etapa em separado, primeiramente, verificaremos até o momento do primeiro Yodas Makogiri, quando o Kei aplica um Yodas Makogiri, no qual se prevente na sequência do Yodas Makogiri Kutagiri, que se inicia no pescoço e vai diagonalmente até o final da última costela flutuante. Nesta forma, o Kei aplica o Maki Kutagiri, obrigando o Tori a efetuar o Kutagiri Kutagiri. E em seguida, como demonstração de igualdade de Mahai, ou seja, um empate entre o Kei e o Tori, esses alinham seus empates. A seguir, o segundo Haiti desta movimentação, é possível verificar que, para que o Tori possa efetuar o Kutagiri, ou seja, o desvio durante a investida, o Ki, do Kutagiri, é necessário que o mesmo se monumente em meio passo para trás, ficando em uma posição de 45 graus em relação ao Kutagiri, estabelecendo um Mahai, que limite, mas não impeça a realização de um movimento por parte do Ki. Este, por sua vez, se encontra limitado pelo raio de ação imposto pelo Tori. Esta movimentação permite que o Tori estabeleça um camai intermediário, durante a movimentação, denominado Kuzurei Seiya no Kamai, que possibilita essa insegurança em sua guarda durante a execução das movimentações. O terceiro Haiti desta movimentação, o Ki reassumirá a intenção de vazão do Mahai do Tori, aplicando um Jodama Kogiri. Enquanto o Tori resguardado pelo Kuzurei Seiya no Kamai, esquiva-se para o lado esquerdo, utilizando o Hasushi Hidari Maki Kutagiri, corte no pulso, assumindo a seguir a postura O Gatsumi no Kamai. No último Haiti desta movimentação, o Uke aplica um Jodama Kogiri. O Tori, por sua vez, está resguardado pela postura de guarda intermediária, de maneira semelhante ao que ocorreu na parte anterior deste movimento. Entretanto, o Kamai utilizado pelo Tori é denominado O Gatsumi no Kamai. Esta postura é utilizada como fator de proteção e aguarde ao ataque do Uke, e permite ao Tori esquivar-se novamente da extina do Uke, desta vez para o lado direito, aplicando a movimentação Shazushi Hidari Maki Kutagiri, finalizando com um corte no pescurso, Kutubi no Tori. Um aspecto importante a ser ressaltado dentro do estudo das movimentações do Ipomé ao AC, é o fato de o Tori poder se movimentar por entre as movimentações do Uke, agindo o Tori como se estivesse convidando o Uke para executar a movimentação. Entretanto, ao mesmo tempo em que o Uke faz o seu movimento, o Tori esquiva-se para também executar a sua movimentação, seguindo de forma harmônica até o fim desta sequência. O Maai pode ser definido como a distância entre um Kenshi e seu adversário, em um combate ou treinamento. Esta é a distância que possibilita ao Kenshi de atacar o adversário, dando um passo avante e evadir-se, recuando com um passo do contra-ataque do oponente. É a distância fundamental na esgrima japonesa. Com uma exemplificação, para um melhor entendimento, representaremos o Maai como uma esfera, que se readequa e assume uma nova forma à medida que o movimento se realiza. No movimento, podemos verificar o Maai do Uke, representado pela esfera azul, e o Maai do Tori, representado pela esfera vermelha. A invasão deste Maai, por parte do praticante, ocorre primeiramente através da intenção do Uke em efetuar um golpe definitivo em seu oponente, obrigando-o a restabelecer o seu Maai, para que possa efetuar um contra-ataque. Cabe ressaltar que o Maai entre Uke e Tori é dinâmico, obtendo uma nova forma a cada instante. Nenhum Fetegatá, por mais bem empregado que seja, pode ser retratado como uma luta real, pois o fato dos movimentos já serem previamente combinados, favorece a movimentação pré-determinada. A realidade é abstrata, ou seja, é imprevisível. Quando ultrapassamos a fase dos treinamentos em Fetegatá, nós direcionamos para uma trajetória importante da compreensão da prática com a espada, o treino livre e não combinado, seja em AOC, onde sempre um desce, ou em um comitate. Tais formas, para serem desenvolvidas, requerem um treinamento especial. Muitos são os exercícios que possibilitam essa preparação da mente, que fluem junto com o corpo, para que se torne possível tapar. No uso de ser um treino especial, os exercícios trabalham as coordenações motoras e os princípios que possibilitam o corpo entender as mensagens enviadas pelo cérebro. Tudo é uma questão de preparação e atenção nas correções. Obviamente, o valor se encontra nos exercícios empregados. A exercitação do corpo e mente, de maneira produtiva e sem excessos, favorece o desenvolvimento ponderado do hará, respiração, metzuki e movimentações corporais, além da própria constituição física, contribuindo para que o praticante de determinada arte tenha sempre um melhor entendimento e aproveitamento durante os seus estudos, podendo assim se aprimorar e evoluir cada vez mais sob a orientação de seu professor. Obrigado. 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 Obrigado.